Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica-para-tudo.com Bom pessoal, último vídeo aí da nossa série Do nosso testador de acoplador óptico Mais LED Ok? Vocês viram aí no último vídeo, se eu não me engano, o vídeo 5 ou 6 da série Acho que é o 5 Nós confeccionamos essa placa Que foi como essa daqui Eu fiz duas, essa aqui borrou Porque eu passei o verniz e o verniz borrou a máscara de componente Mas beleza, não tem problema nenhum Né? Então essa placa aqui também já tá feita Tá? Eu prateei ela, não ficou linda, mas tá funcional Tem que soldar os componentes pra soldar Elas já estão ali separadas, ó Beleza E aqui, essa é a pronta, oficialmente pronta E o testador de acoplador óptico tá aí Ah, mas Rodrigo, que parada é essa? Bom, planejei desde o início de trabalhar com uma bateria de 9 volts Ou seja, estamos utilizando um snappa Sei lá o nome disso, um clipe de bateria 9 volts Tem uma bateria de 9 volts aqui Já tava até meio cansada ela, porque ela já não é nova Mas tá aí E a placa tá aqui, ficou bem pequena Esse casezinho aqui Tá? Eu fiz de propósito Eu desenvolvi isso aqui Projetei lá no TinkerCAD Da Autodesk, online gratuito Modelei ele Ele tem aqui um bauladinho Pra ficar melhor Pra segurar Mas não fiz tampa de propósito Por quê? Até a diretora cobrou aí uma tampa Mas Pra colocar, por exemplo O componente que vai ser testado aqui dentro Com uma tampa Por mais que ficasse de fora Ia limitar demais Pra mim colocar E pra mim retirar O componente Então eu deixei aberto de propósito Ele não cai Porque eu coloquei ali Uma fitinha dupla face Embaixo Pra segurar Não coloquei cola final Porque um dia Vai ter que trocar bateria E por aí vai E bom Vamos mostrar Vamos ver se tá funcionando Acabei de Botar isso aqui na placa Né Vou dar uma Apertada aqui Porque ó Falei pra você Acabei de colocar Vou dar uma apertada aqui Do clipe E bom Vamos lá Testador de acoplador óptico De 6 terminais Bem aqui E testador de acoplador óptico De 4 terminais Bem aqui Aqui é mais ou menos Sempre aquele 817C Né E Aqui tá Pra LED Se tiver ok O LED acende E aqui Se os acopladores Estiverem ok Esse LED acende Um não interfere no outro Isso aqui é só pra Dizer se o LED Tá bom ou tá ruim Por exemplo Vou pegar esse LED Já enorme aqui Vou encaixar Ah Rodrigo Isso invertei Queima não Não queima não E aperta o push button O push button Tanto ativa O testador de LED Assim como de acoplador óptico Mas como estamos sem Nenhum acoplador aqui Normalmente se o LED Estiver bom Só esse tem que acender Então ó Tá bom O LED tá bacana Tá Bom Vamos ver outros LEDs aqui LED de alto brilho também Tipo esse aqui Aí ó Legal Limitamos a corrente aqui Mais ou menos em 20mA Uma corrente padrão Pra tudo que é LED Ah LED de alta potência Não dá pra testar aqui Realmente Não dá LED 10W 2W Ó Tá aí o LED amarelo Também bom Vamos pro verdinho Tá aí Aí se inverter Vamos inverter de propósito Ficar todo no anodo E vice-versa Pra ver o que que acontece Não acontece nada E desinvertendo Ele vai Mostrar que funciona Então queimou o LED Tá aí Tá aí Ah pode LEDzinho Tão pequeno quanto Esse carinha aqui ó Pode também Não tem problema nenhum Vamos lá Beleza Bom Então tirar o LED Vamos testar aqui O acoplador óptico Vamos pra esse cara aqui Qual é esse? É o 4N35 Olha o zoom aí Tá lá Vamos ver se ele tá bom Normalmente esse aqui Tá bom sim Então a gente encaixa aqui Tá lá ó E aí teria que acender Esse LED aqui O de cá não tem nem mais LED Porque não precisa Tá aí Tá legal Tá funcionando Se inverter Ele não vai acender Mas também não vai queimar E Tirando esse Colocando por exemplo Esse aqui Que é o 817 ó Cadê? Deixa eu ver se tá pra ler aí Dá Dá zoom aí Isso Olha lá Então Esse cara aqui Nós vamos testá-lo aqui Nesse outro lado Encaixou E Tá aí Então legal Ah Rodrigo Eu posso testar dois Ao mesmo tempo? Pode Mas não é o indicado Porque se um tiver ruim O outro vai acusar Que tá bom Entende? Mas De qualquer forma pode Ah Rodrigo Eu posso Testar o acoplador E mais Um LED Por exemplo Será que podemos? Vamos dar uma olhada Meu palpite aqui sim Aí vai acender o LED Que a gente já sabe Que tá bom Testamos antes E também O acoplador lá Então tá aí Olha lá LED alto brilho esse Então Acoplador bom E LED bom Bom É isso Ficou legalzinho aqui ó O casezinho Não cai E dá pra guardar Ou transportar Numa boa Porque pra fonte Chaveada É uma mão na roda Isso aqui Pra poder fazer o teste Nos acopladores E até mesmo Pra LED Eu mostrei pra vocês Outro dia Um testador de LED Profissional Que é esse cara aqui Bota os LEDs aqui Mas agora tem dois e um Nesse aparelhinho aqui Pequeno Que por sinal Olha aí É o mesmo tamanho Do negócio Praticamente Mesmo tamanho Nem planejei Mas ó Então pessoal É isso Aqui a gente finaliza o vídeo E conseguimos finalizar Com sucesso A nossa série E construímos Esse testador aí Do zero Até o produto final Até com direito A um casezinho aí Que foi uma dica Do meu chará Rodrigo Monguilhote E é isso Espero que vocês tenham gostado Tá Qualquer dúvida Deixe um comentário aí Peço que se inscrevam no canal Deixe um like Ou um deslike Se deixar o deslike Tenta dizer o porquê Se não quiser dizer o porquê Também não tem nenhum problema Mas fiquem todos com Deus Um forte abraço E agora nós temos De bancada E portátil Um testador de acoplador óptico E de LED Bom pessoal Fiquem com Deus E até a próxima E tchau Tchau E aí Tchau